Olá, eu sou a Ana Paula, proprietária do canal Anaíme, a menina das estrelas e autora do livro Anaíme, a menina das estrelas. Hoje estou aqui porque houve um passarinho que me disse que tu estavas-te a sentir desolado, tu não sentes vontade de viver, porque as circunstâncias da tua vida trouxeram-te tanta dor, tanta angústia, tanto sofrimento que tu simplesmente desististe de viver. Mas olha, eu tenho uma coisa para te contar, tenho um recado para te dar. Sabes, aquele dia, sabes, aquela pessoa que ousou provocar-te dor, provocar-te sofrimento, lembras-te dessa pessoa? É verdade, ela fez tudo isso, mas e tu? Porquê que ficaste aí? Porquê que tu acreditaste naquilo que essa pessoa te disse? Porquê que te permitiste sofrer? Olha, eu tenho de dizer, tu és uma deusa criadora, és um deus criador, capta-te a ti, neste dia, neste momento, tomar as rédeas da tua vida, não permitires nunca mais que a tua vida seja controlada pelo que os outros te disseram, pelo que os outros gostariam que fosse, não. Tu, hoje, assumes aqui agora um compromisso comigo, Ana Paula, em que te vais libertar desse fato que não é teu. Vais-te libertar dessas más palavras, desses atos incorretos que tiveram para contigo, porque tu és muito mais do que isso. Tu és um ser extremamente amoroso, tu és pura luz, pura amor, tu és tudo o que tu queres ser. Mas tu não és pena, tu não és vítima, tu és um deus, és uma deusa criadora, e é nesta frequência, é nesta energia amorosa, que tu, hoje, assumes um compromisso contigo mesma, e comigo. E te vais afastar, vais dar um salto, vais sair dessa energia, vais-te amar tanto, 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 e vais ressoar nesta mesma energia em que eu estou, de pura luz, de pura amor, de perdão, por aqueles que te magoaram, e compaixão por eles, porque tu és uma deusa que sabe amar, sabe perdoar, e sabe seguir em frente.